Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Crias de Curtias são decisivos no início de temporada do São Paulo. Rodrigo Nestor e Pablo Maia foram os nomes da classificação do São Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista. Na partida diante do São Bernardo, os volantes protagonizaram gols e assistências, e carimbaram a ida para a próxima fase do torneio. Além de ambos compartilharem a mesma posição dentro de campo, os dois também são crias de Curtias, e escancaram a importância dos jovens jogadores no elenco do Tricolor. Não é de hoje que o São Paulo é conhecido por revelar bons jogadores. Apesar disso, no início desta temporada, a importância da base ficou em evidência. Dos 24 gols marcados, somando partidas do Paulistão e da Copa do Brasil, oito foram de autoria de das Crias de Curtias. Rodrigo Nestor, Marquinhos, Gabriel Sara, Pablo Maia, Diego Costa e Toró balançaram as redes, sendo que o camisa 25 e o 17 anotaram dois gols cada. Além disso, os meninos surgem como uma justificativa para a utilização da base no trabalho de Rogério Sene. Na equipe, atualmente, quatro atletas revelados na base estão no top 10 de jogadores mais utilizados pelo treinador. Nestor, Sara, Diego Costa e Pablo Maia são os que mais minutos ficaram em campo sob o mando de Sene nesta temporada. Além disso, Igor Gomes também aparece como um dos que mais jogaram. Na partida diante do São Bernardo, os jovens de Curtia receberam algumas críticas, principalmente Igor Gomes, que saiu vaiado de campo. Rodrigo Nestor, que perdeu um gol claro, também não foi poupado. Entretanto, o jogador se redimiu anotando o gol do empate do tricolor. Outros jogadores que também tiveram minutos com o Sene, foram Moreira e Natan. Os dois laterais tiveram seus momentos com a camisa da equipe principal. E ao que tudo indica seguirão sendo relacionados para as futuras partidas da equipe. O goleiro Tiago Couto também pode estrear, e entrou em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na última rodada da fase de classificação do Paulistão. Agora, Rogério Sene prepara a equipe para o duelo da semifinal da competição paulista. O São Paulo ainda não conhece seu adversário, tampouco a data em que irá jogar. A definição deve ocorrer nesta sexta-feira. Reformulação à vista? Mengão tem nove jogadores em fim de contrato.